Foi protocolado recentemente o requerimento número 1665 deste ano de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que pede informações à prefeitura sobre a regularização fundiária de núcleos próximo à rua Serra Dourada. Os bairros hoje que margem a Serra Dourada são 5 ou 6 bairros e hoje todas as pessoas que moram lá não tem infraestrutura naquele local e o que a gente pede com esse requerimento? As informações, se vai ter a regularização fundiária, se tem projeto de asfalto, se tem projeto de melhoria, então tudo isso a gente quer saber. Se não tiver, a gente vai começar a encaminhar. A ideia da regularização fundiária é legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, promovendo o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade. Para a cidade ela ganha, a gente tendo um bairro regularizado, a gente consegue, a gente como aqui vereador legislativo, a gente consegue levar infraestrutura para os bairros. A prefeitura tem 15 dias para responder o vereador que são prorrogáveis por mais 15 dias. Na questão da regularização, levar através da Coame, regularizar esses bairros, saber se tem projeto de asfalto para aquelas ruas, a gente também tem a questão da Sanasa, que a Sanasa lá são cavaletes comunitários, a gente quer individualizar para todas as famílias, para eles terem uma qualidade de vida melhor.